Fala povo povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu vou apresentar como elaborar aqui o projeto de um interruptor simples utilizando AutoCAD com os blocos dinâmicos aqui voltados para instalações elétricas. Então se você gostou do assunto dessa aula de hoje, aqui aproveita rapidinho, se inscreve aqui no canal Ativa as Notificações. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Então povo povo, eu já estou aqui com a biblioteca completa, que são aproximadamente 80 blocos dinâmicos. Vou abrir aqui, vou criar um novo desenho, assim como a gente fez na aula passada sobre montagem de quadro elétrico. Vou tirar aqui o grid, então vou clicar aqui embaixo, ou pressiono F7 e vamos buscar os elementos. Então para fazer essa montagem do interruptor simples, nós vamos precisar novamente aqui do disjuntor. Vamos colocar aqui com o disjuntor um circuito de proteção simples, então CTRL-C, venho aqui no desenho 1, CTRL-V, OK. Vou colocar ele aqui, lembrando, vou até deletar aqui, toda vez que nós vamos iniciar um projeto, nós necessitamos inicialmente ajustar aqui a unidade de medida, o sistema métrico do nosso desenho. Então vamos digitar Units, dar Enter. Olha só, ainda bem que eu mudei, que eu chamei o comando. Nós vamos colocar aqui em milímetros, OK, e dar um OK aqui. Então vamos lá de novo. Vamos pegar o nosso bloco aqui de proteções elétricas, CTRL-V, está aqui. O que mais nós vamos precisar? Aqui um trilho, trilho DIN, para poder fixar o disjuntor, CTRL-V, está aqui também. Só vou colocar aqui os elementos, depois nós vamos organizando, tá? O barramento, está lá embaixo o barramento. O barramento aqui já é o suficiente. E já vou aproveitar aqui e pegar também o interruptor. CTRL-C, CTRL-V, vou deixar os dois aqui, um perto do outro, o outro aqui em cima. Traz ele para cá. Beleza, o que nos resta agora? O interruptor, a lâmpada, ela está aqui no lado do material bônus. Vou pegar essa lâmpada aqui, que está como incandescente. CTRL-C, ou melhor, vamos mudar um pouco, né? Vamos pegar aqui uma lâmpada fluorescente, né? Então a gente tem aqui embaixo no bônus, ó, esse modelo aqui. CTRL-C, CTRL-V. Ah, está muito grande? Sem problema, vamos ajustar aqui, ó. Ok? Bom, está aqui, falta... Acredito que não falte mais nada, né? Então vamos às ligações. Vamos pegar aqui o nosso barramento, vamos pegar aqui o nosso disjuntor. Se é um circuito 127 volts, então nós precisamos de fase e neutro. Então, eu vou pegar aqui um disjuntor monopolar. Colocar ele mais aqui para o centro, pressionar F8, aqui, ok. Vamos pegar aqui esse barramento, que apesar dele estar muito grande comparado com o restante aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele aqui e reduzir o tamanho dele. Esse aqui será o nosso barramento de neutro, ok? Vou copiar CP e vou levar ele aqui para o outro lado. Pressionar F8. Pronto. E ele será o barramento de terra. Então, terra. Perfeito. Se você viu o vídeo referente a montagem de quadro, isso aqui até então é tranquilo para você, né? Se você não viu, dá uma olhada aí na aula anterior que fala sobre isso. Vamos pegar aqui o nosso interruptor. Vou colocar ele aqui para baixo. E esse modelo de interruptor que nós temos aqui, ele é um modelo que possui uma quantidade menor de itens do que o outro que eu já mostro para vocês. Então, esse aqui é interessante porque ele tem um modelo simples e um modelo, opa, paralelo. Então, vocês perceberam aqui que muda, né? Existe ou não, né? O parafuso. Então, nós vamos usar o simples, ok? E também você tem esse flip aqui, ó, para você mudar a posição. Eu gosto, opa, eu gosto de utilizar quando eu quero demonstrar, né? Que o circuito está aberto ou fechado. Porque aqui dá a impressão de que a tecla está sendo pressionada. Mas, beleza. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar aqui a nossa lâmpada fluorescente, né? Vamos colocar ela mais para cá. E vamos fazer aí as devidas ligações. Então, vamos pegar aqui a fase. Vou chamar o comando pl, tá? Poliline. Vou clicar aqui em um ponto, tá? E o que acontece? Digitar F8. Vou pressionar a letra H. Enter. Vou digitar .5. Vamos testar esse .5. .5 de novo. Beleza, ele ficou um pouco aqui mais espesso. Tá ótimo porque a gente precisa. Não, vamos colocar ele um pouco mais espesso. Então, pede de novo. 1. 1. Pronto. Agora ficou um pouco melhor. Então, eu vou puxar ele para cá. E vou colocar a fase aqui. Tá? Ok. Ou não. Seguindo aí as boas práticas. Ainda mais se você pretende fazer isso em outros elementos. Em outros interruptores. É interessante que você já crie o hábito de colocar a fase sempre aqui no parafuso do meio. Mesmo que, observando aqui, não tem um parafuso do meio. Mas a gente tem aqui. Já cria esse hábito. Tá? Porque nos outros, no paralelo, por exemplo. Se você não colocar a fase no meio, o interruptor não vai funcionar. Tá? Ou não vai funcionar como deveria. Tá? Acabei de dar um trim aqui para cortar essa linha. E vamos colocar na cor vermelha. Ok? Depois disso, nós temos o condutor que é o retorno. Deixa eu puxar aqui a nossa luminária para cá. Vai para cá. Perfeito. Então, o que vai acontecer? O retorno tem como objetivo sair do interruptor e ir até a lâmpada. Então, vamos pegar aqui o PL. Então, ele já está com a configuração do condutor vermelho. E vamos colocar ele mais ou menos por aqui. Aí, eu vou dar um trim aqui para cortar esse trechinho. Pronto. A cor dele. Normalmente, nós utilizamos branco ou marrom. Aqui, eu vou colocar algo mais próximo aqui do laranja para ficar mais evidente. Tá? Ok. O que nos resta agora? Ah, perfeito. Nós temos que copiar essa linha. E vou colocar aqui para a entrada do disjuntor, né? Ok. Tenho que fazer o que agora? Preciso levar o neutro para lá. Tudo bem? Então, eu posso fazer ele passando por aqui ou passando aqui por baixo. Aí, fica a critério de vocês. Vou fazer ele dando a volta aqui. Então, o PL, vou pegar ele mais ou menos por aqui. E até aqui. Opa. Pronto. Trim. Beleza. Então, ele dá essa volta toda aqui para chegar até a luminária. Vamos colocar a cor dela de azul. Beleza. E também nós temos a questão do aterramento. Vale lembrar, já falei, repeti várias vezes. O aterramento em um circuito de iluminação, ele não fica na lâmpada, mas sim na estrutura metálica da lâmpada. Então, nesse caso, na lâmpada fluorescente, ele vai ficar ligado aqui na estrutura, aqui na carcaça. Então, tem muita gente que fala, mas vai ligar no vidro, no bulbo? Não, nunca é no vidro, tá? É sempre na estrutura, ok? Basicamente, aqui a primeira parte já está feita. O que nós temos que fazer é agora os detalhes. E quais são os detalhes? Então, fillet. Vamos colocar aqui com raio de 5, ou perdão, fillet, enter. R, enter. Vamos colocar aqui 5, enter. E agora, vamos clicar aqui nas pontas para arredondar esses cantos. Então, aqui também. Pronto, agora que nós fizemos aqui todos os arredondamentos, né? Vamos agora colocar os terminais, né? Caso você queira colocar terminal, né? Então, novamente, pl. Então, posso pegar ele aqui. Vou puxar um pouco para cima, mas eu vou clicar novamente. H, vamos colocar 1.5, né? Como nós tínhamos colocado ele com 1, 1.5. Vamos colocar 1.5 de um lado, 1.5 do outro. Então, ele fica um pouco maior. Aqui ficou na cor preta. Vamos clicar nele. Vamos pegar um azul mais escuro, tá? Essa cor aqui já... Tá bom. É a partir desse momento agora. Só vamos dar CP. E vamos agora mandar para tudo quanto é lado aqui, né? Então, vamos colocar ele aqui. Colocar aqui. Aqui nós vamos ter que rotacionar ele. Então, vamos agora fazer diferente. Vamos chamar o comando Mokoró. Mokoró. Isso mesmo. É esse o comando mesmo, ó. Mokoró. Ok. Vou dar Enter para ele selecionar. Vou clicar nesse ponto. Me pergunta o que eu quero fazer. Eu quero mover. E agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse ponto de referência aqui. E agora eu quero rotacionar. Então, agora eu vou rotacionar esse comando. Pressiono F8. Clico uma vez. Beleza. O que eu quero fazer agora? Não dá para ver direito aqui, ó. Mas eu quero copiar. Olha lá. Copy. Então, agora eu tenho uma cópia desse cara aqui. Agora eu vou levar ele até onde eu quero. Então, vou colocar aqui. Vou colocar aqui desse lado também. Aonde mais nós precisamos. Aqui. Desse lado aqui. Então, vai ter um aqui. Um outro aqui. E mais um aqui. Então, basicamente, a gente já tem aí pronto o nosso DOM ESC, né? Desculpa para desvincular o primeiro comando, que no caso era o copiar ESC novamente. E está finalizado. Então, nós temos aqui a primeira parte que é o diagrama funcional, tá? O que nós vamos fazer agora é o diagrama unifilar desse, disso que nós acabamos de fazer. Por que nós vamos fazer unifilar? Para demonstrar que nós temos disponível aqui justamente os elementos para fazer isso, tá? Então, antes de qualquer coisa, nós vamos pegar aqui esse cara aqui, que são os condutores. E esse aqui, que é o de interruptor. Tem todos que nós precisamos, ok? Então, vamos pegar ele aqui. Vou dar Ctrl C e vou levá-los aqui para o outro lado. Ctrl V. Então, um está aqui e o outro está aqui em cima. Ok. Para deixar algo mais próximo, mais detalhado, nós vamos criar aqui um cômodo qualquer, tá? Não vou me atentar tanto aos detalhes. Tá? Então, eu vou fazer aqui ele... Ah, desculpa, né? Vamos lá. Eu peguei aqui o comando retangular. Você pode também digitar ret, tá? Rec, na verdade, né? Retangular. Vou pegar ele aqui. Fiz aqui num tamanho qualquer para acomodar a instalação. Perfeito. Vamos usar o comando agora offset. Vou digitar off. É o primeiro aqui, ó. Offset. Ele me pergunta um tamanho, um distanciamento. Vou colocar um distanciamento... Vamos ver de 10. Como que vai ficar. Ok. Quando eu der 10 e enter, ele muda o ícone aqui. O ícone, desculpa, o cursor do mouse. E se eu clicar agora na parede, ele dá uma distância de 10 para dentro ou para fora. Depende para onde que eu levo aqui o cursor do mouse, tá? Eu dei ESC, vamos fazer de novo, ó. Pressionei o F, desculpa, o espaço para ele repetir. Só que 10 eu vou colocar uma distância de 20, tá? Então, eu vou clicar aqui. Pronto. Agora, acho que ficou mais interessante. Precisamos definir aqui a porta, né, desse cômodo. Não dá para ter um cômodo sem uma porta. Então, vamos lá, porque nós temos uma porta. A porta se encontra aqui embaixo, ó. Porta para planta baixa. Então, vamos dar um CTRL C. Vem para cá, CTRL V, tá? Vou posicionar aqui. E aí, talvez já esteja... Pô, mas está meio estranha essa porta aqui, né? O que acontece? Ela tem o recurso de Wipeout que eu comentei na aula passada. Então, vamos habilitar de tal maneira que essas linhas aqui demarcatórias, elas desapareçam. Como assim? Então, vamos digitar Wipeout. Só que o de baixo, Frame, ok? Perceba que ele está com o valor igual a 1, tá? Aqui, atrelado ao cursor do mouse. Vou colocar 0, Enter. Olha lá, e sumiu. Ele existe, mas a linha demarcatória, ela não aparece mais. Ela está oculta. Então, o que a gente pode fazer agora? Vamos clicar aqui, ó. E agora nós conseguimos ajustar o tamanho dessa porta de tal forma que fique mais próximo possível das dimensões que nós temos na parede. Então, olha só. E o interessante... Opa, ficou um pouquinho fora. Vou puxar mais um tiquinho. Pronto. O interessante é que eu posso mudar a posição dessa porta para onde eu quiser. Eu posso arrastá-la para cá, ó. Perceba que a linha da parede não existe mais. Na verdade, ela está abaixo da porta, né? Tanto que se nós usarmos aquele recurso... Lembra da aula passada? O DR, ó. DR. Só que agora eu quero que as paredes fiquem à frente. Então, olha só. Estão aqui, ó. Elas não foram deletadas. Então, pegar agora as paredes de novo. DR, Enter. Para trás. Pronto. Está aqui. Com isso, nós vamos colocar agora o nosso interruptor. Vou pegar ele aqui. Vou colocar ele aqui. Próximo à porta. Ok? Nossa, mas ficou muito grande este interruptor. Tem como arrumar? Com certeza, né? Todos são blocos dinâmicos, né? Tem essa setinha aqui. Eu vou clicar nela e vou puxar para baixo. Então, ele tem um fator de escala aqui em todos os elementos desse bloco. Como é um interruptor simples, né? Nós temos que fazer o seguinte. Interruptor simples. Vamos aqui, ó. No menu. E vamos pegar o interruptor simples de uma tecla apenas. Ok? E agora nós temos que colocar aqui no centro a simbologia da lâmpada fluorescente. A simbologia da lâmpada fluorescente nada mais é do que um retângulo. Tá? Com uma circunferência dentro. Vamos usar esse recurso aqui, ó. De dois pontos. O que significa isso? Eu posso puxar e trazer para cá, ó. Pronto. Já temos aqui o nosso elemento aqui da lâmpada fluorescente. Precisamos também do quadro, tá? Opa. Foi para frente aqui. DR, ENTER, ENTER. Isso aqui representa para nós um quadro simplificado. Então, nós temos aqui também, diagrama unifilar, o quadro que está aqui, ó. Medidor de energia. O medidor de energia não, desculpa. Esse é o medidor, esse é o símbolo, né? Mas a gente tem também o quadro. Vamos dar um CTRL-C. Trazer para cá. CTRL-V. Tá? E olha só. Vamos clicar nele. Então, nós temos aqui essa bolinha que vai rotacionar o nosso bloco. Ok? Nós temos também aqui o menu, onde tem quadro parcial, quadro geral, que é esse que a gente vai usar. Vamos posicionar ele aqui na parede. Ele também tem o recurso de ripout, então ele cobre as linhas. E agora nos resta fazer aqui os eletrodutos. Então, eu posso pegar aqui o arco, tá? Posso fazer aqui um saindo do quadro e vindo para cá. Ok. Vou dar um trim só nesse excesso aqui. E mais um. Vou pegar aqui o arco novamente. Daqui para cá. Então, deixar mais ou menos desse jeito aqui. Ok. Vamos agora dar um trim aqui nessa linha. Então, basicamente, o início da nossa estrutura aqui já está correto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou pressionar o CTRL 0, porque ele tira o Ribbon, o menu Ribbon aqui de cima. Então, vocês acabam tendo um espaço maior de trabalho. Então, vamos analisar agora o seguinte. Nós temos, saindo do quadro aqui, três potenciais elétricos. Fase, neutro e o terra. Tá? Fase vermelho, neutro, azul e o aterramento verde. Eu esqueci de arredondar aqui, mas tudo bem. Então, vamos lá. Saindo aqui desse cara, nós temos agora esse bloco aqui. Eu, normalmente, costumo utilizar um negócio chamado linha de chamada. Tá? Eu acho que aqui ele não foi colocado. O que é linha de chamada? Basicamente, nada mais é do que uma linha, tá? Para representar o que está no eletroduto. Por quê? Imagina esse cara aqui, ele está inserido aqui, meio torto. Então, você vai ter que ficar virando o projeto. Ou ter que ficar mexendo aí, rotacionando. Eu não acho tão interessante, tá? E aí, o que acontece? Como eu falei, nós temos fase, neutro e terra. Então, se você clicar aqui. Ó, fase, ó. Neutro, fase e terra. Ok? E aí, o que você tem de elemento aqui? Você consegue ampliar ou reduzir o bloco. E você também consegue rotacionar. Opa. Rotacionar esse bloco. Ó. De acordo, se você não quiser colocar linha de chamada, quiser colocar ele aqui, né? Você consegue fazer isso. Ok? E além disso, ele possui atributos. Então, aqui tem o número do circuito. Eu posso clicar aqui duas vezes nele. Abre essa janela. Vamos chamar aí de circuito 1 mesmo, tá? Mas você pode alterar tranquilamente. Então, desses três condutores que estão aqui. Vou colocar um mais próximo do outro, né? Move. Um F8 aqui. Beleza. Então, vamos lá. Desses três condutores, a fase, que é o vermelho, sai do quadro e vai direto para o interruptor. Então, podemos fazer o seguinte, ó. Chama, opa, pele não. Line. Vamos colocar mais uma linha de chamada aqui. F8. Perfeito. Perfeito. Vamos copiar esse bloco aqui, CP. Vamos trazer ele para cá. E o que nós temos aqui? Chega no interruptor a fase e sai o retorno. Então, nós temos que ter uma fase e um retorno. Será que nós temos aqui? Vamos ver o que a gente consegue com o bloco. Nós temos a fase sozinha, mas não temos fase com retorno. Então, vamos colocar aqui, pegar a fase, tá? Então, vai ficar só um risco. O que eu vou fazer agora? Deixa eu até dar um zoom. Vou dar um CP, tá? Colocar aqui do lado. Clico duas vezes. Opa, perdão. Clico nesse segundo. Vou pegar aqui agora o retorno, que é só agora a metade do risco, né? Então, vamos pegar esse cara aqui. Vamos descer ele mais um pouquinho aqui para os dois ficarem na mesma altura. Então, nós temos aqui a fase e a identificação do retorno. Por que tem essa letrinha aqui? Porque lembrando que aqui tem uma letra também, né? E os dois têm que ter a mesma letra. Então, vamos chamar aqui de A. Nada te impede, tá? Por favor. Você pode tranquilamente mudar a letra aqui também, tá? Ele também tem um recurso de atributo. Atributo. E você pode alterar a linha aqui sem problema nenhum, tá? Então, a fase desceu até o interruptor e subiu aqui o retorno. O que falta agora? Falta, na verdade, apenas identificar essa luminária. Por que tem que identificar? O que acontece? Esse retorno aqui, esse interruptor chamado de A, está indo para uma lâmpada. Mas que lâmpada? Qual o ponto de iluminação? Esse aqui. Então, eu tenho que indicar isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chamar o comando de texto. Posso digitar DT. Ok. Vou criar aqui um tamanho razoável de texto. Ele abre essa janela aqui. E aí, eu vou escrever o seguinte. Vou escrever 1A. E pronto. Então, vou clicar aqui fora aqui. Para confirmar que eu fiz o... Que eu escrevi isso, né? Opa. Agora, vamos rotacionar ele. R.O. Clico aqui no ponto. Pronto. Está aqui. Ah, está muito grande esse texto. O que eu posso fazer? Você pode vir e usar o comando de escala nele. Então, escala. Enter. Clico aqui no ponto. Então, agora eu consigo ampliar ou reduzir através da movimentação do mouse. Mas eu posso digitar .65, por exemplo. Então, ele reduziu o tamanho do texto. Ok? O que eu consigo enxergar nesse momento? Que esse ponto de iluminação pertence ao circuito 1. E o interruptor que vai controlar é o interruptor A, que está aqui embaixo. E agora também, já finalizando, talvez você esteja se questionando quanto ao tamanho do texto. Isso também é um recurso configurável. Então, você pode vir aqui e clicar duas vezes no elemento. E aqui você tem as propriedades de texto. Então, olha só. Você pode não só mudar o tamanho, mas mudar o tipo de texto que você quer. O tipo de fonte. Então, por exemplo, a altura dele está 3, 7, 2, um número gigantesco. Nós podemos apagar isso e colocar 5, por exemplo. Então, ele vai ter agora um tamanho um pouco maior. Na letra A aqui do retorno, a mesma coisa. Clica duas vezes. Aqui em texto. Número 5, ok. Então, ele fica maior. E você pode fazer aqui também no interruptor, enfim, onde você quiser. E aí, para finalizar, vou pressionar o Ctrl 0 novamente para aparecer o menu Ribbon. Aqui. Vamos colocar isso em uma folha padrão aqui, né? Então, vamos pegar essa folha. Ctrl C. Vem para cá. Ctrl V. E vamos colocar em duas folhas. Vamos pegar um A3, por exemplo. Vem aqui. F8. O que a gente pode fazer aqui? Para caber ali, né? Nós podemos selecionar isso daqui. Comando Escala. Care um ponto. E vamos colocar aqui, reduzir pela metade, ponto 5. Vamos selecionar ele. Move. Vamos colocar ele aqui dentro. Ok? Então, essa aqui é uma folha. Agora, nós podemos também pegar aqui. CP. Vamos copiar essa folha. Coloca aqui do lado. E agora, vou até reduzir esse cara aqui um pouquinho. Vamos ver se ele vai caber inteiro aqui. Move. Ó, certinho. Beleza. Então, nós temos aqui uma folha que contempla o diagrama multifilar e do outro lado o diagrama unifilar. Beleza? Então, bastante interessante aqui para você poder implementar seus projetos elétricos. Esse é um exemplo dos diversos que nós temos disponíveis aqui a serem feitos e implementados. Na dúvida, você também tem exemplo aqui, né? De como montar o que pode ser montado. Beleza? Falou, povo. Fiquem com Deus. E até as nossas próximas aulas.